Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente e compassivo, manso e prudente. Quero ver os meus irmãos além das aparências, quero vê-los como tu mesmo os vês. E assim, não ver-se não o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre, que todos aqueles que se achegarem a mim sintam a tua presença. Reveste-me da tua beleza, Senhor. E que no decurso deste dia, eu te revele a todos. Amém. Amados irmãos e irmãs, bom dia. Deus abençoe você. Eu sou o Enilson Souza e te convido para rezar junto comigo esta oração da manhã. Neste momento de oração, meu irmão, minha irmã, nós nos colocamos na presença de Deus e pedimos ao Senhor que tenha piedade de nós, que tenha compaixão de todos nós, que abençoe a nossa casa, a nossa família, o nosso coração. Amado, você que ainda não é inscrito aqui do canal, clica no botão inscrever-se, faça parte deste grupo de oração, homens e mulheres que rezam uns pelos outros. Ajude-me a evangelizar, compartilhe esta oração em todas as redes sociais, envia para o maior número de pessoas possível. Vamos levar a oração e a palavra de Deus aos corações que necessitam do Senhor. Eu quero convidar você também para deixar o seu pedido de oração nos comentários deste vídeo e rezar comigo pelos irmãos que já pediram oração aqui nos comentários também. Juntos, num só coração, nós nos achegamos ao coração de Jesus e pedimos ao Senhor que venha em socorro de nossa falta de fé, que Ele venha em socorro da nossa pequenez, de todas as nossas necessidades. Amado, eu quero convidar você para a oração, convidar você neste momento para amar, entregar o teu coração nas mãos de Deus e deixar que o Senhor venha ao nosso encontro. Deixa que o Senhor realize o impossível na tua vida. Deixa Jesus te amar. Deixa Jesus derramar amor, graça e paz na tua casa. Deixa, meu irmão. Muitas vezes nós achamos que precisamos de orações longas, nós precisamos de coisas espantosas para que Deus possa realizar alguma coisa em nossa vida, quando na verdade a única coisa que realmente precisávamos é deixar, permitir, abrir bem as portas do nosso coração e deixar Deus entrar e com a luz do Espírito Santo iluminar tudo o que temos e somos. deixa, deixa Jesus entrar e tocar o teu coração, meu irmão, minha irmã. Deixa a graça de Deus entrar na tua vida e reza comigo. Reza pedindo ao Senhor que entre em teu coração e faça uma cura profunda e verdadeira no mais íntimo de nós. Oremos Senhor Jesus Cristo eu creio que tu és o Filho ressuscitado e glorioso de Deus Pai e que estás aqui entre nós vivo e intercedendo por nós amando-nos e querendo ajudar-nos a ti eu entrego confiantemente porque sei que me queres curar e és onipotente para isso. Senhor Jesus eu te peço perdoa os meus pecados minhas falhas e omissões e cura principalmente em mim os meus maus hábitos quero com a tua força perdoar os que me ofenderam e magoaram. Senhor Jesus meu Deus meu amigo neste instante eu te aceito como meu amado Salvador e Senhor da minha vida único dono de todas as áreas do meu ser de tudo que sou de tudo que possuo Jesus meu Senhor e meu Rei eu te peço que entres agora na minha vida e permaneça comigo conforme tu prometestes eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo eu creio na tua palavra eu creio na tua presença real eu creio em ti Jesus Senhor eu te entrego neste momento a minha mente a minha vontade e toda a minha vida pois quero que sejas o centro do meu viver não mais sendo o egoísmo o centro da minha vida meu Redentor e meu irmão mostra-me o propósito maravilhoso que tens para a minha vida neste mundo e na eternidade eu aceito o plano amoroso e salvador do Pai eterno para mim meu Senhor e meu Deus dai-me a tua paz e o teu poder para que eu possa agradar-te em todos os meus atos aceitar as minhas condições atuais e futuras que bondosamente planejas Senhor Jesus renova-me totalmente porque sei que essa é a tua vontade para mim agora eu te agradeço meu Senhor e meu Deus porque estás me curando e ungindo com o teu poder infinito e o teu eterno amor que cura e que salva eu te agradeço pelo teu grande interesse por mim porque sei que a tua salvação se estende em todas as áreas do meu ser para me curar meu Jesus eu agora quero te pedir passeia nos corredores da minha mente no meu subconsciente no inconsciente apagando todas as lembranças dolorosas e irrigando-me totalmente com o teu sangue salvador tanto meu cérebro quanto todas as demais áreas que carecem de saúde meu salvador eu creio na tua promessa de que todos os que te recebem no coração tu das o poder de serem feitos filhos de Deus Pai eu creio que neste instante recebi o espírito de adoção filial renasci como um filhinho do teu Pai Celeste eu o amo como meu eterno Pai Senhor Jesus Cristo todo poderoso Rei do céu e da terra creio também que Deus Pai nos dá a vida eterna quando te aceitamos como salvador porque a fonte da vida sem fim e da saúde está em ti no poder da tua cruz aceita por ti para nossa salvação e eterna felicidade sei meu bom Jesus que sofrestes a paixão por amor a mim e eu te agradeço muito pelo teu grande amor Senhor salva-me e retira-me do meio da tristeza para eu celebrar alegremente o teu santo nome de Redentor e Libertador do Universo e gloriar-me no louvor do Pai do céu meu Senhor e Salvador Jesus Cristo creio que ressuscitastes e estás neste instante sentado à direita do Pai do céu no teu trono de glória intercedendo por mim e pelos que amas Jesus filho de Davi preciso de ti vem curar-me salvar-me libertar-me de todo mal Senhor Jesus eu creio que neste instante me libertaste de toda enfermidade e eu te agradeço Jesus meu Senhor e meu Deus eu te peço que também cure todas as pessoas que sofrem todos aqueles que encontram-se aos teus pés em oração toca Senhor e restaura cura e liberta os corações Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Amados irmãos irmãos e irmãs Deus abençoe você que a graça o amor e a misericórdia de Deus desça sobre todos nós e nossas famílias mais uma vez eu quero convidá-lo deixa seu pedido de oração nos comentários deste vídeo reza comigo pelos irmãos e irmãs que já deixaram seus pedidos de oração aqui nos comentários também se você ainda não é inscrito aqui do canal clica no botão inscrever-se e faça parte deste grupo de oração esta comunidade de homens e mulheres que rezam uns pelos outros ajuda-me a evangelizar compartilhe esta oração em todas as redes sociais compartilhe no facebook no whatsapp nos grupos de família e de amigos e vamos levar a oração e a palavra de Deus aos corações que necessitam do Senhor Deus abençoe fiquem com Deus e até o nosso próximo momento de oração se Deus quiser em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém